Adeus? Agora vamos lá escolher aqui o gajo Tanto mais do que um brinito Já escolhi um gajo bonito aqui Vamos lá Entrou o nome Magda Vocês escolheram o nome dos bonitos ao menos? Magda A puta da Santos Muito bem Muito bem Muito bem Sim mesmo Sim mesmo Aqui em casa quem tem a última palavra sou eu Lá monté pode ser amor Ela está a ouvir as nossas vozes ou não? Não Não É Então podemos dizer carvalhadas à vontade Podemos Ah mas com ela pode sempre Isto não é para escrever não muito grande mesmo Tudo bem Não é para escrever não? É para escrever não É para escrever não É para escrever não Eu não tenho nada ao pé, ou seja, o não ter nada ao pé é estilo... Tenho que pegar sempre no carreteiro a qualquer lado, quando dali ir a pé para todo lado, estás a ver? Uma bicicletazinha? Ou então uma bicicleta? Pois pode. Então aquela bicicleta elétrica de 500 euros. Sim, está bem. Não sei o que estão rindo. Isto é merda, só de um gajos bonitos. Isto é fácil de fazer, uma cara a nada a ver. Os gajos foram os filhos a ver, tá? Já, já escolheram bem aqui a carruxa dos gajos. Estou com dificuldades. Estou quinto-se entre dois. Ok então. Então está tudo no Clay Davis, é? Clay Davis. Desespero de migas. Estou... estou me a arranjar. O que é que? O que é que fiz aqui? Corre lá. O que é que é que fiz aqui? Não sei. Ia que está pela rostura deste gajo. Estava pensando nisso. Não. Não dá para disparar a arma. Quantas vezes vou querer parar o cavalo e disparar a arma sem querer? Porquê? Porque me enganei. Me enganei. Vou clicar em R1 para parar o cavalo. Carrego no R2. Os dentes sempre tem bonito. Aí podes ficar todo desdentado nele. É mesmo brutal. Vou ficar tudo podre. Eu vou bater tudo podre. Eu vou bater tudo. Eu vou bater tudo. Eu vou bater tudo. Vamos ver o tipo de palco. Já. Estava a pôr uma barba logarendo meu Aham Não Aham 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 Eu estou aqui entre 2 barbas, acho que é mais comprida que se foda Pode escolher o seu estilo de manchas e tudo Então... 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 Depois de fazer assuntos à mágla Depois de fazer assuntos à mágla O final dele eu tive que ir lá fazê-la A verdade foi essa A ver é que o magrinho não quer foda-se Sim O que vai fazer assuntos a mim mesmo sou eu Olha faz para mim também Está feito, acho que está feito Quando agora escolhas tudo como é que é? Fais voltar? Quando acabas de fazer personagem é o que é? Escolhes tudo, depois já está, fazes voltar? Não, vem cá para baixo, deves ter uma opção aí para começar Quando quiseres ver-me tudo Acho que já fiz tudo Acho que já fiz tudo Espera aí Espera aí Um... 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 Um pouco a meca Eu pensava que eram pretos Então se o carregador é branco Já achaste o carregador? Um... 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 Um ladrão entrou aqui... Pensava que um ladrão tinha entrado aqui e deixado o portátil e a Playstation e levado o teu carregador. O que ia acontecer? Podia só precisar do carregador. Não precisava do Playstation. Exato. Já falo. É o vítimo. Bem, o meu cavalo não deve estar bem da barriga. Está só aqui a cagar-se. Ei, eu vou chamar João Pedro ao meu cavalo. Ai, a sério. Coitado rapaz. Anda João Pedro. Coitado rapaz, eu estava completamente... Desnorteado. Ele tomou dois antigretinos. Parecia que estava a falar a gastar. Parecia que estava dos costos. É. Coitado. É porque estava a bater. O que é? O que é? O alcance dos teus fones chegou à cozinha? Não é? Sim. Olha, boa. Ele tem fixe de morte. Não, estou mais na cozinha. Vou para o lado, para a parede. Ah, tens a sala encostada à cozinha. Pronto. Já estou. Deves a personagem. Já está. Bora, bora. Bora, quer dizer, agora tens que fazer a... Primeira cena. Eu tenho que ouvir a história, não é? Essa missão e tal. Qual é o nome da missão que eu tenho depois que a gente se encontra? Só tens uma? Ah, é do Play Devis. É do Play Devis. Aí, agora tens aí a velha que vai falar contigo. Ok, então. Podemos ir falando, então. Que isto... Agora que está a subir. Já está. Já está. Eu vou constipar o veneno aqui à conta de migas. Só para saber. Por acaso, eu podia ter despachado essa parte. É, mas já está. Ah, mas assim, não ficava na live. Assim fica fixe. Fica tudo completo. Estou mais bonito, pá. Agora deixe-te-o na prisão. Estou mais bonito. Estou mais bonito. Fácil. Cuidado com o apanho-se de neto. Já vi? Já me mandaram embora. Não sei não. Não sei não. Descendentes. Não sei. Não sei. Eu deixei uns para picar. Deixa ficar um ou dois. As gengivas fazem maravilhas na prisão. E se para o bico. Os gráficos estão bem feitos. Amor, eu não sou assim, é? Isto é só porque estamos em direto. O que? Desculpa, não sei. Estava a dizer à mágoa que eu não sou assim. Não, não. Nada. É para o direto. Isto é para o direto. É para ficar bonito. Isto é uma personagem. E a Santos também. Que ainda não comi Santos nenhuma. Calma. Olhe. Olhe os plásticos. É o... O Ricardo vai comer o macetes com um fiente. E está a matar o porco. Está a matar o porco. É a matar o porco. Mas não posso usar tudo o porco. Se você não quiser. Não pode usar tudo o porco. Se você não quiser. Não pode usar tudo o porco. Se você não quiser. Não pode usar tudo o porco. É melhor de você. Estão aqui. Não pode usar tudo o porco. Olha, o Migas acabou a conversão para falar sobre a bácira. Não foi o Migas que falou na Sonic. Ah foi? A máquina que recomendaste a Alfa 6000 Ah sim sim Estou no início da conversa Foi o Vasco que disse que ele já esteve a 599 Sim sim Na campanha última Vamos pegar essas armas e vamos sair No Black Friday 8 Mas vai haver flash sales para a semana Sim Estás a dizer isto na live Vamos dar a ver qual é o cavalo que me vai calhar Interessante Eu posso dizer que vai haver flash sales para a semana Ninguém sabe que eu trabalho para a Vortens Ah já mudaste Já Queres a desfarçar que trabalhas para a Rádio Popular A Vox Despedir-me se não é passado Hahahaha Pensava talvez a fazer um estágio na Rádio Popular Hahahaha Hahahaha Era passado no Media Market Mas não me deu Ahhh Media Market é que é Não conseguiste na FNAC Não Não Eu vou dizer que esse gajo também Sou demasiado burro Exato Exato Lá está o meu cavalo a cagar Ele não está a cavar um buraco no chão agora Já estou indo para o campamento Já estou indo para o campamento Eu estou esperando Eu vou jogar com Pokémon 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 Eu tenho que arranjar isso para a Switch Então se você quiser acertar a nossa oferta É 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 Estou Havia tempo Deve ter visto uma poste de pivot Estou fora do das promoções Já sabes como é que são as gajas da Parkham Por aqui, ela está ansiosa de te conhecer. Olha, calha. Por falar em rabetas. As pessoas à tua espera, chaval. Olha, vai lá. Mas isso é o que tens que repetir quando vês a voz disponível para o livestream, que eu já estou no live. Portanto, tens que pôr a voz, tens que pôr aceitar aí, ok? Sim, vai às opções do grupo, da party. Tenho certeza de que não objecas muito forte. Eu sei que você é inocente. Bem, não é um bom trabalho, mas eu vou fazer com o que você quer dizer. Eu sei que você e aqueles que estavam com o seu pai. Você não impedece-nos. Eu sei que você está a ouvir também. Eu sei que você está a ouvir também. Eu sei que você está a ouvir também. Olha, eu sou o Bec, meu. Os tragos a sair. Eu sei que você está a ouvir também. Eu estou a ouvir também. Eu vou a ouvir a morte do meu irmão. Então, me ajude-me, Deus. Eu não vou a ouvir também. Eu não vou a ouvir também. A segunda feedback. Eu sei que eu já vou entrar num armário. Eu vou lá, digam-me. Não importa. Digam-me uma cena que eu não estou a perceber isto. Que isto agora apareceram mais opções. Vocês estão aqui em modo livre, bando. Módulo livre, vovarinho. Não, ainda não estamos a esta parte. Estamos à espera de amigas para fazer aquela primeira missão do Play Davis. Ok. Então, convidem-me. Não, já estamos quatro. Ok. Eu vou para o modo livre. Assim que acabar isto, vamos para o modo livre também. Ou praticar os tiros. Vou fazer bullying. Vou sofrer bullying agora. Acho muito bem. Escolha rápido essa roupinha. Vai me desropinhar muito a medida. Por acaso colher uma coisa interessante. Vou para este chapéu mais feio. Está aqui que é meio feio. E esse chapéu é horrível. Olha o chapéu que meteste. É para um assim meio torto. Ah, vou dar para baixo. Um preto todo torto. É o que eu tenho, puto. É o que eu tenho, puto. Então é, está bom. A gente até temos sintonia. Já está fecha. E aí o chapéu também gosta. O primeiro casal gay de covóis do mundo. Olha, olha. É tanto? Não. Tu tens os dos do Brokeback Mountain, puto. Então, mas vocês é que são isto. Não é na altura do Brokeback Mountain? É antes? Eu vou já pôr um pesaquinho. Porque senão estou muito faroeste. Estou aqui sem camisa. Parece um playboy já. Não, calma. Chegar de vestir o rapaz. E eu ando com um colete dentro do aço. Não. A mim não parece nada disso. A mim, olha. O meu tem persianas para as moscas. Mas toda a gente está a meter barba, pá. Claro. Olha, puto. Olha, o Red Dead Redemption deu-me um erro. É normal. É normal. É normal. B-U, acho. Isso é B-U, acho eu. É. Sério? Foi tudo abaixo. Foi tudo com o caralho. Foi um jogo com o caralho. Esse erro normalmente é B-U. É. O Esteves estava-me a dizer que ontem, o jogo dele, o gajo já andava um bocadinho e caía para baixo do mapa. Que bom. Que bom. O meu jogo foi mesmo abaixo. Tive começado de novo. O gajo também tem cena de modo online de um gajo ter os... da cena do frio. E essa cena à Atam é igual. É, vou ver. Olha. Olha. Ainda não... Ainda não... Ainda não precisamos nadar agora. Eu tenho pra cura. Isto é corridas, bigas. Corridas a cavalo. Epá, muito bom. Já, até, até. Até logo ao meio disso e tem uma cena de corridas online. Então já ganhei. Portanto, puto, vais meter cascos, cascos para todo o terreno, no cavalo. Por casco para off-road. E vais fazer downshift com o cavalo, puto. Também dá. Sem dúvida. Vou andar pelos passeios. Pequenas velocidades na roda 2. Talvez, olha. Assim que vi as opções da cena, das corridas, cavalo, eu pensei, vou cair a fogo, vou ter de entrar já a rasgar comigas. Fizeste bem? Já. Tanto, Red Dead Red Mochana é para ti, cavalo. Se haver essa possibilidade, temos que nos meter aí como amigos, que é para não dar aos tiros uns com os outros sem querer. Pelo menos nessa altura do campeonato. Não, mas isso somos. Já somos, acho eu. Já vai aparecer. Ou não. Sim. Então, somos amigos no Soul Soul Club. Olha. Hoje ele foi lá na Playstation. Não. Sim, sim, sim. Isto aqui que os códigos... No GTA funciona assim, ó Ricardo. Isto que a gente escolhe no GTA, isto eles anos não dão. Ou depois a gente pode, os casacos, aquilo assim é sempre para nós. Não fica quando estamos no campeonato. Ou não? É verdade. Vocês já meteram o código? Já meteram o código? Então qual o problema? Não posso dar assim. Não posso. 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 Dizem que sim. Qual o código? É o código que vem dentro da caixa. É o código que vem dentro da caixa. É o código que vem dentro da caixa. Experimenta, depois diz-me. Vou pôr agora. Sim, serve para o cobeia que é para o Luís de Pascouro. Pascouro. Utilizar códigos. Oh Bayard, encontrei a solução para o teu problema. Qual é a solução do meu problema? Qual é a solução do meu problema? Falta de cabelo. Olha chaval, o meu Red Dead foi abaixo outra vez. Quem nada está no GTA? Qual é a meta? Então se for que está a ir abaixo, eu não consigo jogar assim, não dá. O jogo sai mesmo tudo. A senhora Leclerc foi morta. Um dos seus parceiros de negócios. E eu quero saber qual é. Ou mais, eu quero saber para você saber. E matá-los. Você é a única pessoa que eu possivelmente acreditar para fazer o que é necessário. Porque você e os seus companheiros, você é a única dos evitores deles. Espera em cima. Já comprei o tanto, amigas. Já? Aquele todo, cheio de armas. A mesma hora que o meu marido foi morto em cima. Mas, pelo menos, eu não estava à estera. Um puto caga minas tem uma dupla metralhadora em cima que és tu que a dispara. Enquanto estás a andar com o carro. Só assim é brutal. E depois mete-se uma gaiola à volta do carro. O que é? O Rubens? Espalhaste esta merda? Estamos em live e já havíamos ter 500 pessoas a ver esta merda. Caralho. Fanta-se. Opa espalhado entra a malta amiga. Mas não sei se esta malta está... Os guys estão falhados então. Estamos aqui sozinhos... Estamos aqui a... Interter ninguém. Ou pode ser? Só estamos aqui a interter o Luís. Já vi. Pronto. Olha já agora. Olha eu vejo o live stream que não posso chegar. Tinhas a consola em stand-by ou estava a menos desligada? O que? O que era preferido? Tinhas a consola em stand-by ou estava a menos desligada? Para agora que dizes estava em stand-by? Para reiniciar. Se calhar pode ser isso. E és capaz de ter razão. Acho que todos nos entendemos. Já agora entrei outra vez. Vou aproveitar e ver se acontece outra vez. E oh miga escolheu o chapéu do Sassá Mutema. Também fiz Chaval. Estou bem bonito. Chaval, tive quase para vir em cuecas. Mas como isto tem muita assistência e é muita gaja a ver. Então eu vesti-me. Uau. Mas tu agora ela vai te dar a opção da vestimenta. E podes-te meter em tronco com as jardineiras. Ah mas eu já passei por aí. Eu já escolhi que está vestidinho assim. Ah já passaste? Ah isto está com delay. Ainda estás a falar que é velho. Já me vou embora. Já estou aqui. E aí a pupulação cheia. Faz. Mas já reiniciaste? Já já. Já já. Não nas iniciei mas ele voltou a entrar no modo online naquele momento que tu disseste aquilo. Eu estou a experimentar a ver se ele vai abaixo a outra vez. Olha lá. Olha lá. A Sony mostrou o GT Support numa TV8 que capta de 120 por segundo. Para a PS5. Caralho. Para a PS5? Isso é confirmado. Isso é confirmado. Isso é uma notícia física diga. Estou a ver ler na Eurogamer Portugal. Então é. Olha digam. Digam lá onde é que vocês têm o acampamento mais ou menos no mapa que apareceu. É indiferente. Só dá para pôr um. Ou Serra não sei quantos né. Só dá para pôr um. Pera lá. Eu não te tento com o meu amigo. Não fez isso. A mim? Vou para a estação agora. Vai vai. Faz essa parte. Quando o gajo disser. Não sei o que o Clay Davies. Eu estou a ir para a estação agora achou? Eu lanço a cena. Oh Luís. Eu não pus um. Não pus a barba para a garota. O gajo fica com uns patilhas gigantes. Eu pus a barba igual a tua que é melhor. Foda-se. Exatamente. A barba pois. O gajo tem que ver se está para pôr aquela merda. Porque eu quero barba maior. Só que depois não quero aquelas patilhas até a parte de cima do cabelo. Da cabeça. Foda-se. Por acaso esta puta desta barba é parecida a minha chaval. Não esta é fixe. É a mais fixe de todas. É esta. Foda-se. Mas esta é a direita. A outra não. Outra é vigo. Outra é vigo. Não há os dois lados. Mas já vi gajo com barba e esboada grande. O gajo é mais graveaz não é? A barba pois cresce mais acho eu. Não sei. Mas já vi o gajo com barba e esboada grande mas direita. Se caso ou seja não sei. Pois não sei. Mas a do Luís é mais comprida do lado esquerdo do que do lado direito. Sim sim sim. Mas pronto é o mais parecido. Bem agora vou aqui no meu cavalo a fazer. Não sei se para a próxima não faço toda a direita o negócio. O que é que é? Acho que podias fazer tipo aquela cena inglesa. O que? Deixas o bigode colado às patilhas e tiras só o queixo. Olha que brutal que era puto. Isso é estilo à metálica em tempos antigos não? Não, não. Melhor. Se tu me imaginar. Estilo motoretto será? Mais? É mais isso. Não, não. Tipo o aristocrata de 1850. Não, não, não. Eu já sei o que ele está a dizer. Aqueles copas antigos. Aristocratas do tempo dos cowboys. Aqueles americanos. Ai ai. Ai ai. Chegou muito bom. Mesmo fervaiuda. Aceita ai no face por favor. Quem? É o Luís. É pô. Olha que o fono é caralhos. Vou para o próximo. Não vou ver o próximo. E depois dá uma boa de poucas armas. Boa equipada poucas balas. Pois é. E se um gajo é um fraquinho. Que anda para aqui. Sim. Um boi importante. Pronto. Estou na estação. Olha ai vai. A cerveza. Olha ai. O que é que ele tem que fazer aqui nos correios? Não tenho aqui nada no Facebook. Pera ai. Acabou algo duro. Mas tirava mesmo o capot cá de cima. Para ficar mesmo fixe. O que é que ele tem que fazer aqui? Estão careca e tudo. Vai lá nos filhos de amizade pá. Olha ai o puto lá. Curto só. Eu a vender na fnaca assim. Estás no live pá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. O que é que está o live? Live? O que é que fiz? Feste live? Tu é que amas a dizer coisas no live pá. O que é que é isso? O homem não pode trabalhar na vórter não quer dizer. Trabalha no metro pá. Ele é fiscal pá. Ele é fiscal pá. Ele trabalha na eletropescador. Ele é fiscal. Do metro. Pá. Não estou a ver convite nenhum fixe a dar. Pedido a amizade no Facebook. Espera lá. Pá. Eu escrevo coisas. Não é isso que diz que não tens. Eu não escrevo coisas no Facebook diz que não tens. Eu juro que não tenho um pedido a amizade. É muito conveniente. É. É. Pedimos. Acabei de fazer o... O negócio e o dinâmico. Já aceitaram. Não tenho. Putz. Estou-te a dizer. No Face não tenho nada em violão. Acabei de dizer outra vez. Acabei de dizer outra vez. É o Face não é. É o Insta. É o que quer dizer. É uma coisa. É uma coisa. Este gajo está... Está fraquinho pá. Este é o carro que a gente vai ficar? Não. Não. Isso depois podes mudar. Mais a frente. Ok. Ok. Portanto, agora já vou. Não sei onde. Acho que é. Rio Bravo. Agora estou indo para o Rio Bravo. Já está tudo? Já recebeste? Já está tudo? Não, não. Espera aí. Oh, Luís. Ele mandou-me um Facebook. Espera aí. Não foi um High Five. Foda-se. Olha que isto não é o Tinder pá. Já está aqui. Já está aqui. Estava no lado. Estava a deslizar para a direita. Estava a deslizar para a direita. Olha lá. Por exemplo, se a minha chavala tiver uma conta em conjunto comigo nesta consola pode também jogar a isto? Ok. 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 Faz joguão de cada vez. Exato. Ok. O esconderijo é para limpar o pessoal, não é? É. Estava a cuidar de esperar isto para o bloco que vem? Já sabes que não, já acabamos a estar. Está bem? Ok. Uma coisa tem a ver com a outra. E se é para ir a segunda ou a terceira cena que eles dão a oportunidade. Ok. Pronto. Não me lembro. Desculpa. Não vai acontecer, Luvlogs. Não vai acontecer, Luvlogs. Luvlogs. E vou ganhar dinheiro no GTA Luvlogs. Não vai acontecer agora. Também é preciso. Também é preciso. Já está, não interessa. Prontos. Já está. Mas tenho que ter a conta como queres. E não perdi o chapéu ainda. Se calhar tens o chapéu colado à cabeça. Eu sei. Ou então não é o teu número de chapéu. Não. Vou mais pequeno. Não te cabe no cabeçote. Você está bem. Este cara está bem, amigo. Aqui. Pegue isto. Agora ele vai te dar o mapa do tesouro. Sim. Vais buscar o tesouro. Não me matem, por favor. Depois a gente tem alguns trinta grupos. E somos sempre os mesmos quatro tristes. Ya. Pois é. Não. Varia. Mas é... Pode chamar um cheiro alto ao grupo que também joga Red Hat Redemption? Podes. É lá dos outros. É lá da outra malta. É lá da outra malta lá do... É o Guruadas. É aquele que surto conosco, amigas. Tu Guruadas? Ya. Lembras tu... Lembras tu Guruadas não te lembras, amigas? Hum. O que é? O da Rusga? Da Rusga? Não o viste lá no grupo? Se for o da Rusga não o convides. Um gajo que está lá com o Miguel, ou o que é que é? Meteu lá o mandado de captura em nome dele. É o Bruno Santos, ok. Não sei se ele é Bruno Santos, mas eu acho que ele é um gajo fixe. Sim? Mas se não quiser eu não o convido. A PSP da Aveira é que... acho que discorda. Pronto, já consegui identificá-los na... Mas podes convidar para aí. Na partilha que eu fiz. Mas ele está no... Não, ele fez-me um convite agora mesmo. Mas ele está no revés? Está. Então, convidam para aí. É sempre mais um para juntar a... A ver se fazemos uma cena a grama com muita nossa. Olha, como é que ficamos aqui? É Guns and Clowns? Fazemos uma nossa? Como é que vai fazer? Ah, eu... Não sei. Mas aqui não há Guns and Clowns ainda mesmo. Não sei se vai haver. Não sei se vai haver. Não sei se vai acabar. Fazemos uma nossa. No GTA? No GTA só podemos... Olha... Foi abaixo. Vou mesmo reiniciar conforme... Toma as margens, opa! Vou experimentar isto mais uma vez. Aqui no campamento não tem nada de jeito. Eu acho que podia me chamar a quinta pata do cavalo. Mas sou só eu. E é o meu gajo todo encolhido com a chuva, não é? Sim. Pronto, agora vou abrir o mapa. Vou abrir agora o mapa, é isso. Encontramos aí, olha lá. Ou ainda fazem fazer alguma coisa? Eu lanço, eu lanço. Mas já te meteu a missão do Play Vegas? Não, peraí, eu ainda vou abrir o mapa. Só estou aqui a ver se há alguma coisa de jeito aqui no campamento. Mas já acho que não. Não, 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 isso não tem nada. Esperaí, vou fazer o matchmaking, a ver se isto já dá para... Muitos lamentavam a missão. Mas já entraram? Acho que não dá para fazermos todos. Vocês já entraram? Não. No Clay Davidson? Ele faz procurar jogadores, não é? Sim. Ainda vou abrir o mapa. Mas não faz sentido. Isto já vai dar estúpido. Não me digam que estou aqui desde onde está a espera para fazer esta merda. Ele já fica a Trigger. Não, eu agora estou a seguir para ver para onde é que isto vai. Ah, ok. Eu vou agora... Não, o gajo fez random. Eu vou agora para o tesouro. Esperaí. Não, para isso fazemos já esta que se passamos... Façam porque isto não dá para escolher os jogadores. Hum, grande merda. E é pá, aqui um preto, meu. Grande amatombo. Isto era escravo, com certeza. Foda-se, mas olha lá. Façam, façam... Foda, já podíamos ter feito esta merda. Eu queria ter dito que não deu para escolher ninguém. Pois lá, vai ser, não é? E é? Vamos lá. Mas não faz muito sentido, porque aqui lhes lá de 1 a 4. Esta é a primeira pessoa. Deve ser esta a primeira. Então, eu estou a obrigar a ser social. Deixe ser social. Estás aqui e deixe ser social. Vamos lá. Já comecei a missão. Também. Estão agora a ir fazer a cena do tesouro, não é? Para começar. Sim, sim. Então, já estou a fazer isso. Já podemos ter isto de espalhão. Foda-se. É uma merda. É uma merda. E está aqui um mano-me-me igual ao outro malzão da história. Os dois garros que conquistou todos têm os dois barba. Estou a ver que toda a gente escolheu com barba. Já vejo mais escolheu com barba. Ah, mas já estou a despechar a missão. Sim, eu também. Ah, mas há de aparecer mais à frente e depois a gente fazer um conjunto. Coitado do cavalo. Não sei correr muito tempo. Ficou cansado. E há. Meridas de equipa. Se eu não acho que está a calha com os meus cegos, está a fim. Estava a frente para tu, caralho. Ah, mas não é? Vamos lá. Estilo a horse. Isto é buscar o que do tesouro? É só um tesouro por aí encostado. Nem está enterrado sequer. Ah não? É para seguir o resto dos cavalos? Não. Não. Quando chegas ao spot, ativas o R2 e o L2. Aham. E o gajo, de vezes, umas cenas a flutelar. Não, não. Não. É o que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo. Apenhou 3 massacres a jogar a isto? Apanhou alguém? Que missão de cagada! Pronto, já tenho isto. E agora? Agora vai-te mandar para uma missão. Ok, faço já, não é? Faz, faz, faz. A gente a pensar que isto dava para fazermos o espato. Olha, agora nem iniciou, deu logo o erro. Foda-se, é muito estranho que estás com esse problema. Foda-se, não estou a perceber. Vamos ver. Olha, este cavaleiro poderia ficar assim. Estes gajos fazem a luta toda a gente. Pois eu não fiz, devia ter feito. É aqui, arsenal de habilidades. Isto aqui é os olhos da morte. Eu já tenho os olhos da morte, não é? Aparece já a carta ou não? Isto serve para aqui, quando fazes para escolheres a cena da carta. Ruben, é aqui para escolher o quê? A arsenal de habilidades é o quê? Eu já tenho aqui os olhos da morte, tá? Ou a outra tem 10, 20 e 40. Não, é logo a primeira. Entras na primeira, escolhes a carta e está feito. Isto aqui, escolhe uma destas três cartas, é? Sim. Eu recomendo a mais à direita. O quê? Na mira da morte? Na mira da morte, é melhor. Para andar sozinho é melhor. Depois as outras com dinheiro para descomprar. Ok. Estes são os jameis. Os cabalos. Olha, os gajos deixam-me ficar com este cabal. E estão a dar para escolher o nome, por isso, João Pedro. Eu espero que os cabalos estivam sem sítio todos iguais. Olha, mano, eu tive para chamar o meu de Tiago Silva. Digo-te já. Digo-te já. Tive mesmo, mas não. Depois tinha de viver com o nome daquele cabal, não? Não. Pronto, ir para a cena. O meu cavalo, o GTA não me deixou chamá-lo de tonto. Porque disse que era ofensivo por alguma razão. Deixou-me chamá-lo de Conas. O meu cavalo é a Conas. É tão muito bom. Como é que é possível? Conas não deixa. Conas deixa. É tão muito bom. Ainda bem que escolhi o cavalo mais bonito. É. É. Pode destruir um cavalo agora? É, na missão, aquela missão cooperativa. Tu é agora, João? Vais roubar cavalos. E o gajo deixa-te ficar com o cavalo. Ah, então é sorte aqui o que apanhas, não? É. Um que gostes mais. Mas já sabem, quando for para apanhar o cavalo. Vou pegar no cavalo. Sim, este está tudo marado, é escritado. Ok, agora não paro a ler, vamos ver. Ai, dá para fazer seguro para os cavales. Já está, já entreguei. Agora eu não sei, ao fazeres esse seguro, se o cavalo morrer, pode ter outro. Ele diz que faz recover over time. Ok. Então vou deixar de ter aquele, aquele que diz que é desnutrido. Não sei. Não sei. Não sei. Mas vou subir ao meu cavalo e agora lembrem-me que vêm um Conas ali ao longe. A dizer que Conas vão por cima. O tio... Nada, vá, tomou João Pedro. Anda João Pedro. Vou tirar alguma foto só para chatear nenhum. Iniciar a organização de partidas. É iniciar a organização de partidas, é? É. Ah, eu tenho isto em dois. Um cavalo sim. É. O meu cavalinho também é bem ticto já. Já está a começar a fazer a missão. Vamos lá ver como é que está a minha missão, a minha, a minha sessão. Beleza. A minha sessão. Ela se comunica com o Renomear. Agora vai renomear o cavalo. Renomear o cavalo. Agora vai. Vai. Ai... Planeleiro Planeleiro Não deve deixar Talvez vocês dois darão melhor Talvez não Ou seja Eu ouvi que vocês queriam ganhar dinheiro Então Há uma gangue de Erdo Well Eles são um monte de meninos Não é que eles Estão lá em Raskeller 4 Por um monte de cavalos que eles roubam de mim Bem, isso é uma mentira Mas eles roubam de um cara que eu ia roubar de um cara Talvez você pudesse me pegar Você acha que poderia fazer isso para mim, Pop? Oh, olha Aqui são seus amigos Bem, bom Me encontrei no estabeleiro de Tumbleweed Uma vez que você tem os cavalos Então eu te pagarei bem Oh E, Pop Horley quer me lembrar de qualquer trabalho que você pode encontrar Deixem Mas tenta de ficar sem problemas Oh, e uma vez que você me trouxe os cavalos Bem, depois disso, vamos falar novamente Oh, eu faço isso Eu gostaria de fazer essas conversas Eu estou acostumado a eles Por conta do meu irmão Vamos lá Clive Já fui, já fui Já estou Nível 4 Já estava a roubar o cavalo ao outro player, meu amigo Já estava a roubar o cavalo ao outro player, meu amigo Eu estou a seguir esta missão e a gente pode nos encontrar todos, é isso? Eu estou a seguir esta missão e a gente pode nos encontrar todos, é isso? Eu acho que Eu não sei mas... Eu acho que... Esta missão é aquela que vocês já fizeram, também... Já fiz isto? Já 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 Ok Sim, estou na parte do cabelo também E você anda em 3 round Ok, estou na gel daí Onde está? Ninguém está. Mas não está a fazer algo mais do meu lado. Onde está mais? Onde está mais os cavallos? Muito bom Os gaste estavam a ver hoje uma cena Aqui a pistola do catalbo que é melhor que é a Mauser Que é desbloqueada a nível 34 Custa 1000 dólares no jogo A pistola real Na altura A pistola custava 32 dólares E a pistola hoje Custa 600 Que é um artigo histórico No jogo custa 1000 Sim É Dá tudo Foi igual um evento Minha Mauser Rock É Estão Feito Com Algo da armação de cho restaurant E pode costumizar o campo todo. É, tem que sair do acampamento para o gajo. A mim só me desbloqueou. Já vai ver, é uma fogueira. Eu tenho que ter conflitos. Obrigado. Vocês já estão no modo livre? Já. Supostamente. Eu não sei. Estão... Na mesma sessão. Vai, mas é fácil que aquela... Consegui dizer quem está no sessão. Eu não sei. Eu sabia que tinha que olhar para o mapa e encontraria aqui a cena. Como é que é? Quando estás no mapa diz a cena índice. Carregas no índice e aparece quem está na sessão. Há um índice. Ok. Supostamente eu estou sozinho. Estou sozinho na sessão. Olha. Vamos fazer dinheiro. Supostamente eu também. E a... E a... E a Rockstar que me deu um milhão e trezentos mil a dobrar ao migas? A dobrada? Deu-te agora talvez? Muito bom. Vou fazer cash. Falei-me. Muita bom puto. Gastei a guita toda no... Naquele da lagarta. Depois quando... Quando fui ver tinha a guita lá aposta outra vez. Não percebo. Vais ficar com o saldo negativo. Quero lá saber. As consequências vêm depois. No momento é curtir. É gastar o todo. Gastei o todo. Gastei o todo. Foda-se. Foda-se. Já tenho um cavalinho melhor. Então se calhar a gente já estava a sair à cena. Já que eu já estou a sair. Já estou a sair. Calma que a gente já vai. O que é que acontece no esconderijo? Estou a ter essa ideia para onde. Estou a sair. Esta merda está cheia de gás. Olha. Se virem um simbolo a dizer hideout. Não entrem. Está a sair da manga. Fuuu. Quem é que... Tem uma metralhadora retrativa que acaba entrando. Não é um peixe de cavalo. Este gás aqui não tem o... Não tem direito ao arco. Foda-se. Onde é que andou estes gás? A ideia que andou terno. É para a vida de fogo. Foda-se. Quanto é que devo postar o... Onde está esta merda toda. Não vais ver. Caralho. O que é que está aqui na pesca? 32 dólares e meio. Ih. Só conseguimos pescar a partir do time ao 14. Ok. Já me está aqui a mostrar o... As imagens de foda-se. Entrei dentro de uma casa... Entrei dentro de uma casa... Entrei dentro de uma casa dentro do mato com umas macumbas aqui em cima de uma mesa. Já visto o preço do arco. Pronto. Acho que o meu cavalo vai chamar baby boy. Baby boy, baby boy. Se conseguirem juntar aqui a minha sessão... Já limpei aqui um hideout. Vocês compraram esta cena? O pacote de cuidado dos skins? Não, pai, não. Eu comprei. Eu comprei. Eu por acaso comprei. Ok. Isto é o quê? Posso mudar a cena do cavalo logo, é? Não. Isto é tipo comida e remédio para o cavalo. Ai, está a chegar. Acho que o meu caralho. Ui. Estou a comprar também. Pronto, já está. Já fiquei sem dinheiro. Isto não dá para mudar a aparência do cavalo, não? Em termos das cenas? Dá para mudar a crina, dá para mudar... Acho que a cor, não sei, não me lembro. Mas acho que a crina pelo menos dá. Eu não sei se estou já a jogar live ou não. Eu também ainda não percebi. Mas... Não, não me aparece ninguém no mapa. E como é? Estão em um acampamentozinho, do gajo com a barba, com o que eu falei. Olha... O Abos... Tenta de chutar a minha, o Abos. Só consigo convidar. Ok. É que eu estou mesmo aqui no meio de uma situação... Já vou entrar. Já vou entrar. Então bora... Bora que eu estou aqui numa situação um bocado... Como? Como é que ele junto? Carregas no direcional para a esquerda, no menu de jogador. E depois carregas no R1 até ir aos amigos. Como é que eu sei desta merda aqui do cavalo? Vocês sabem? Isto é... Isto é... Isto é... Isto é... Eu vou entrar na tua. Fazer convite. Junta... Isto é... Para levar aqui um esconderijo. Já mataste todos? Já. Acho que sim. Mas fica atento porque chegaram a um reinforcement. Estão aqui. Estão aqui. Olha as gajas aqui. Estão aqui dois em cima. E aí como eu já. Já entrei. Onde é que tu estás? Aqui o seu. Estou. Parece-se aqui mesmo ao pé da gente. Estou-te a ver. Estão aí que posso estar cá em cima. Estão aí os mandos. Estão aí os mandos não estão? Estou cá em cima. Devem estar ali em cima. Estou a perceber que estou cá em cima. Não. Tu não apareces a vermelho. O doutor do ar também já entrou. Não. É em baixo. Ah. Deve entrar. Estão dentro da mina. Temos que ir à mina. Não me aparece ninguém. Ei. Que terno. Tu estás aqui. A cada jeito. Não. Não me aparece ninguém a nível de... Ah. Olha. Mas espera lá. É que eu assim... Isto dá friendly fire. Assim. Não dá não. Dá dá. Se eu carregar para apontar. Mano que não estou aí. Olha que dá. Olha e aponta para ti. Ele agora estava a fazer aí. Pois estava. Pois estava. Olha. Olha. Estou a fazer loot. Foda-se. Alguém vai-lhe a fazer... Reselect. Mas mata o gás. Mata o gás. Mata o gás. Mata o gás. Está igual. Não. 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 Ah. Ah. Isto é feito nele primeiro. Ele morreu. Ok. Ih. Foi isso que eu não aparecia lá na casa do caralho. Estamos no final. O que é que a gente está aqui a fazer? Estamos a matar gás. Isto era jogador. Não era para não. 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 Ele veio um estouro de caçadeira. Ok. Isto não tem mais cheia. Mas isto não tem nenhum tesouro aqui em baixo. Supostamente um destes bacanas devia ser tipo o chefe ou assim. Porque o icono aparecia com chefe. É. Deve ser. Acho que foi este. O que o Ricardo matou. Já cá estou. Ok. Tem nada adianto? Não. Mas a música já acabou. Então já estão mesmo todos mortos. Mas olha lá. Isto tem mais cena para aqui. Ah não. Está tapado. Está tapado. Isto já está. Encontro o Krips em seu acampamento. Ainda tem que fazer isso. O que é? O que é? Espera ai. Vamos vir um gás aqui. Não consigo. Ainda tem que ir ao acampamento. Não é que é o gás? Que é? Mas depois já posso mostrar a vocês ou não? Sim sim. Olha este acampamento não tem nada para apanhar. Olha, mas estão ali uns ícones de incenso, que nem para o meu cavalo não? A gente tem que se pôr como amigos Olha, preparem-se para a foto, que eu vou tirar uma foto de nós os 4 ou 5, que é para pôr a capa depois Sim, 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 tem que buscar a gente Ah não dá, tens de pagar uma taxa Do que? Estou criando o banco, tens de pagar 20 dólares Pôdace Passar aí? Passar e temporário, peraí No banco do meu cavalo, agora é Dr. Zayard, eu vou tirar Só dá para 4 pessoas Do que? O ano temporário Oh, lá você está! Faz porque as missões são 4 Foda-se, os gangues são todos desonrados Como é que tu vês isso? Como é que tu vês isso? O menu de jogador O que é que é? No options Alguém tem a arma do que isso? Alguém já tem as armas do GTA de eu e a cena? Não Mas devem aparecer aí também Ou será para o Modestonia só Não sei Não sei Não sei Como é que tu tens um casaco desse? Tem Olha lá na cena Olha, é um novo coxinho Então, onde é que eu escolho Para estar a aceitar o convite Para onde? E essa não é muito jogador Mas mandaste Para um cara duro com uma arma Para lhe ajudar É para você Não sei Você sabe Eu... Eu gostava desse tipo de coisa Mas uma vez Eu quase me ajudava um clão Estirar um elemento Mas é uma coisa muito estranha Bem-vindo de casa Faça-se de casa É sua casa É o PAUSE Ah, isto é de formar as partes Ok Mas depois dá para fazer um bando permanente É É o tal que se paga Olha, vou ver o que é que é aquele Showdown Series Large Aqui em baixo Aqui em baixo Aqui em baixo Eu marquei, não sei se desaparece A minha marca Mas já está a mostrar o filme Olha, ele dá aqui um gangue Ah não, não são gangues São só players Há várias peleias na sessão Vamos ver um símbolo todo macabro Que macabro é Ah caralhão Então Ah, tens de ser tu a iniciar Dá para iniciar esta merda em conjunto E agora, como é que eu vou responder a vocês? Ah? Como é que eu vou responder a vocês agora? Ah Já acabei, já está Pau, o que é que o Dr. Bairro está a fazer amarrado no Show, pá? É Ruben, como é que é agora? Faz... Faz Join A um de nós Agora como é que eu não sei? Clica-se no vídeo Já sentaste ao vídeo? Hã? Não, onde é que se aceita esta cena? Agora ele abre o modo livre O menu Clica-se em os jogadores Carrega onde? É assim no mapa não? Não Não No botão para o lado esquerdo Para o lado esquerdo Ok, já está Já está Jogadores Já ok R1 dá os amigos R1 Dato a lista dos amigos Dato a lista dos amigos Espera aí Já está E agora cliques num dos nossos e faz juntar a ação Ok Olha vejam lá Mudem o... Ah isto tem crew também Voice chat Crew only Hehehe Já está a juntar... Ou seja, mas nós no acampamento Temos... Temos também a cena Também não se pode fazer nada No acampamento, tá? Vamos tirar aqui algum... Estou a ver é que isto é muito... Só para 4 jogadores Pois é isso que eu estava... Não estou a conseguir entrar Já cá estou Doutor Berna, está aí a dormir? Eu não consigo entrar Tu estás aqui? Eu não consigo entrar Na cena de entrar no bando está desligado não... A opção não aparece Vou ouvir ver o que é que é aquele stranger O aranja O aranja É igual É Estes gente se calhar tem que se dividir em duas partes Se calhar dá mais espaço Qualquer coisa... Vamos ficar uns para os outros Ya Vamos dizer em quê? Mas isto também tem a cena de comando Se calhar o comando... Dá para teres mais... Pessoas Sim... O comando deve dar para estar toda a gente junta Isto são tipo as... Equipas temporárias Vocês vão ter com o laranja ou com o amarelo? Com o laranja Com o laranja Olha uns avalicos Eiii... Tantos avalicos Ah Ruben, já viste o preço do arco? Hummm... Só 100 dólares Só assim... É horrível... Os gajos vão ter que alterar esta merda Ou então começarem a dar mais dinheiro à pessoa nas missões Com as minhas missões Desculpa-me também Ah... tens de esquecer tu, Pedro Para falar com o gajo Desculpa de caravana Querem fazer? Vai bom bem nisso Espera ai... Mas a gente... Vamos juntar mais um Então lá Manda ai onde vai tu... Palmeiras O Luís não consegue entrar... Não consegues entrar Luís? Eu não Não... Não... É a opção de juntar-me ao banda a desligar-me Espera-me estar lá e mandar para amigas para ver se amigas referem Já... já recebi É eu antes Um botão esquerdo Sim? É... botão esquerdo Para a esquerda E deves ter ai os invites Convites Se eu quiser abrir o mapa Pelo menos Não é isso Não é isso Não é isso Espera ai... vou fazer lá fora Para saber Convites... já está Comvites... já está Comvites... já está E é que caguei-me no mapa Já está Vou lançar Boa gente meninos Boa gente 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 Se tem a imaginar que vamos ser todos fuzilados por os bacanas Olha mas os loading são mais rápidos Do que no GTA Olha só por isso Sim Já sou fan Eu sou único Como que estás a conduzir? A gente continua a conduzir Eu sei eu que estou a conduzir Não sou não Você sabe, a natureza humana nunca muda. É tu? Cada um vai a conduzir e eu vou no cavalo à parte. Não, eu vou sentado. Vai a conduzir, mas vamos só dar a beca. Ah, os jogadores rivais podem atacar a caravana. Portanto... Já, os jogadores rivais estão indo a perder. Já, eu vou já matar esse gajo. Espera aí. Ah, já. Não, eu acho que não vai dar a beca. Eu vou um bocadinho à frente. Eu vou espreitar nas montanhas, como isto fosse. Por causa de trocar rédeas? Ficaste tu a conduzir? Não, a mim não me deixa. Está bocado. Carrega no quadrado. Eu estou a carregar. O gajo faz o gesto, mas depois não fica à mesma com as rédeas. Eu estou bem. Eu posso fazer o que quiser. Não. Não te afaste muito, Pedro. Não te afaste muito. Se isto for atacado... Eu estou a ir à frente. Eu estou a... O que é que aconteceu aqui? Eu conduzo só com uma mão. Leva as pingarda na outra. Não sei, mas é o gajo. O que é este cavaleiro de quem? Ah, já passou para mim. Vai, bora. Acelera. Este cavaleiro de quem? Este cavaleiro de quem? O João Pedro é meu. A eles são a os cavaleiros. Olha, vem aí pessoal, prepareem-se. Ele está a ficar lá! É uma empescada! O filho da puta! Basou! Ele lançou o meu cavalo para lá se consegue-lhes entrar na mão. Não consigo! O outro masou! Ah, está o meu cavalo a chegar. É, o gajo está aqui sozinho. Olha João Pedro! Está a chegar João Pedro? Está! Olha João Pedro! Vou pular para a carroça. Vocês estão a esperar muito este gajo não está a conduzir nada. Eu estou aqui atrás. Carrega no quadrado. Carrega no quadrado. Já estou na carroça. Agora está a estar a conduzir a se dar essa merda. O que é isso? Eles são caídos vermelhos à frente, à frente. Estou aí, estou aí, estou aí. Onde é que eles estão? Já foram. O problema de estar na última carroça é que vocês estão à frente e não consigo mirar ninguém. Está bem. Estou assim que eu tenho problemas também. Se vocês chegarem atrás é mau. É mau sinal. Quase que já morremos todos aqui à frente. Não consigo chamar agora. Xixi xixi. Estou a cargar. Só o cavalo. Eu sei. Só que eu não estou a tentar acompanhar a carroça. Não, não. Estou a tentar acompanhar a carroça. O gajo do meio está a andar lento. Vou ultrapassá-lo. Espera aí. Return to the caravan. Eu vou ultrapassá-lo. Espera aí. Não me desgacho. Não. Preparado. O meu filho da puta. O meu filho da puta atropelou. Está no atropelar. O que é que está o Luís? O quê? Eu também. O meu filho da puta atropelou. É. Ainda vou lhe dar mais uma chance. Vou iniciar mais uma vez.